Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos and ótimas, disse eu sei. Vídeo de hoje muito importante, atenção. Profissões do futuro. Pra quem quer trabalhar, pra quem tá de olho, a gente trouxe aqui quatro profissões do futuro e eu tenho certeza que algumas talvez você não tenha ouvido falar. Que o mundo não é mais o mesmo, a gente sabe, né? Já mudou há cinco, dez anos. Antigamente a gente tinha algumas profissões que até sumiram, né, Catochi? Outras apareceram. E a gente sabe que com a inovação que vem, tecnológica, a cada dia, a gente vê muita coisa acontecendo, né, meu amor? Você ouve cada dia uma coisa. Uma profissão vindo, alguém que começou, inovou, e quem não estiver preparado pra isso, infelizmente vai ficar pra trás no mercado. Isso que eu tô falando é uma realidade, pessoal. Então presta atenção, de repente você acha, você ouve aqui alguma profissão que você tem a ver, que você se identifica, e também a gente quer saber se tem pessoas que já trabalham com isso. Agora, sem enrolation, primeira profissão é analista de Big Data. As empresas hoje estão procurando o quê? A tecnologia avança muito e as empresas querem ter e participar dessa tecnologia. O que um analista de Big Data faz? Ele pega através de um sistema da internet online, ele consegue fazer com que as empresas tomem decisões mais assertivas. Ou seja, é difícil ou não é, Catochi? Muito complicado. Aqui no Brasil, ainda tá dando passos. Lá fora, isso já é muito comum, as empresas já adotaram e sim, é uma bela profissão e eu acho que pro futuro tem muito a ver. Olha só o que ele faz, né? Estamos precisando de profissionais qualificados, todas as empresas, olha lá, que junto à ferramenta Big Data, ok, conseguem analisar e interpretar dados pra conduzir negócios mais assertivos para as empresas. Então, vai ter gente procurando isso, Catochi? Vai. A empresa quer errar? Claro que não. Não quer. Ninguém quer errar, não mente. Ninguém quer errar, dá um errinho ali aqui. Mas se puder tomar decisões mais assertivas pro negócio, melhor ainda. Esse profissional, ele domina o Data Science. É assim que fala, Catochi? Data Science? Isso. O Data Science, tá gente? Que são informações provenientes de um sistema que circula na internet. Ou seja, será que tem alguém aqui que trabalha com isso? Será que você já trabalha com isso? Comenta aqui embaixo com a gente. Eu quero saber, você é um analista Big Data? E se você, meu amor, não é inscrito ou inscrita nesse canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui com a gente. Já se inscreve, ativa o sininho e vem ficar com a gente acompanhando os conteúdos. Segundo a profissão do futuro, Head de Inovação. Mas, cara, o que é Head de Inovação? O que esse Head faz? Ele avalia uma corporação, os projetos. Será que precisa de mudanças? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa jornada de mudanças, esse plano estratégico? É difícil, Catochi. Porque você tem que identificar o problema, você tem que estratégiar, você tem que ter um plano de ação assertivo. Ou seja, Head de Inovação está ali para inovar, o nome já fala, para mudar se precisar e para inovar, para melhorar os negócios da empresa. Pode ser chamado também, tem muita gente que fala chefe de inovação, diretor de inovação. Tem vários nomes, tá, gente? Mas aqui a gente coloca Head de Inovação, enfim. Mas também tem esses nomes caso você procure aí esse cargo nas empresas. Outro detalhe importante, esse Head, ele não é só ele. Ele também tem a função de treinar outras pessoas da equipe. E é difícil treinar pessoas, Catochi, não é simples. É complicado. Então muitas vezes ele tem que ter aquele, além das habilidades de estar mudando, de ver a jornada da empresa, ele também tem que treinar pessoas, tem que treinar um time. Porque tem um time, tem que delegar funções. Então ele faz isso também. Não é ele, tá, pessoal, que traz a criação de inovação. Não, ele faz o gerenciamento para que dê certo, para que fique, né, para que aquilo funcione dentro do planejamento da empresa. A gente vê muito isso. Tem, por exemplo, hoje, né, muitas pessoas mexem aí com o Head de publicidade. Essas pessoas, elas pegam do diretor de arte, o diretor cria ali, né, a campanha. E o que um Head de inovação faz? Ele fala, opa, vai dar certo esse planejamento? Como é que vai ser? Vai dar certo essa campanha? Se adequa a essa empresa? Então é um trabalho muito difícil e muito delicado. Você aí é Head de inovação? Comenta aqui com a gente, ou gerente de inovação de uma empresa, comenta aqui embaixo como é que eu quero saber. E se você curte, né, o nosso canal gosta de mim, eu gosto muito de você, já dá aquele like grátis, né, Catoche? Um like esperto, né? Um like esperto porque você fortalece o nosso canal, meu amor. E eu quero continuar aqui com você por muitos anos. Terceira profissão é ela, o Walker Talker. Você sabia disso, menininho? Walker Talker? O que é o Walker Talker? São pessoas, são autônomos aí que têm a função de conversar com os idosos, tá, gente? Porque tem muitos idosos que são solitários, idosos que precisam de atenção, de amor e carinho. E essas pessoas fazem exatamente isso. Não são elas que cuidam de tratamento, medicamento, não. Mas elas falam com os idosos, porque os idosos, eles querem ser escutados. Eles querem ter atenção. Então essas pessoas, hoje em dia, essa profissão está crescendo muito. E aí são os conhecidos Walker Talkers. E detalhe, né, ele pode atender várias pessoas, agendamento online, se ele quiser. Pode atender várias pessoas durante o dia. Você conhece alguém que é o Walker Talker, Catoche? Eu. Por quê? Falo muito caramba. Sua mãe é uma idosa que fala muito Catochinha. É, fala vixi. Mas ela é uma senhorinha muito engraçadinha. Um beijo para a mãe do Catoche, pessoa simples, pessoa do bem, pessoa amada. Pode me ligar se quiser, para desabafar. E um beijo também para o Maltese do Catoche, que conversa bastante também, né? É, e né, ficar latindo nas conferências. E lembrando, esse vídeo é patrocinado pela Orpeg. E se você, que é empreendedor, que trabalha, quer, né, oferecer vários tipos de formas de pagamentos bacanas aí para os seus clientes, você tem várias opções de maquininha, desde a mais compacta até a mais completa detalhe, as menores taxas do mercado. Então, você é empreendedor, empreendedora tem que ter uma maquininha. Hoje em dia, todo mundo tem. clica aqui, tá aqui, clica na descrição do vídeo, vai lá conhecer. Tem o link das maquininhas com ótimas taxas de mercado. E nossa quarta profissão é, o Catochinho tava falando, qual o nome, Catochinho? Quantum Machine Learning. Coloca na tela, é bonita essa profissão, né? Uau! Uau! Cresceu a demanda tecnológica. E o mercado precisa do quê? de humanos que treinem computadores que tenham o comportamento humano. Catochinho, é difícil. Isso, é cena de filme. Cena de filme, imagina o computador aqui, oi, tudo bem, tudo bem, vamos comer alguma coisinha ali na padaria, vamos? Em vez de giz, eu ainda uso minha lousinha, viu Catochinho? Eu gosto, às vezes, porque eu acho que é bacana. Mas em vez de giz, lousa, caderno, você já deve ter também, você já deve ter passado por aí através de um ensinamento que a gente conhece como Machine Learning, que é aprendizado de máquina. Gente, é uma profissão que tem muito espaço para crescer. A gente tá vendo isso acontecer diariamente, né? As pessoas precisam aí de robôs, enfim, isso tá crescendo e muito no Brasil. Pra vocês terem ideia, serviços de streaming, por exemplo, Netflix e Spotify. Não vem, ô menininho, não vem pra vocês, assim? Comenta aí, Netflix já vem pra minhas séries, normalmente séries de detetives. Já vem ali opiniões, opções pra mim. E o Spotify também já vem com o som que eu curto. Gente, por quê? Por causa dessa profissão que faz com que a gente tenha acesso a isso. Quem ensina esse robô a trazer isso pra nós é quem? É quem? Esse especialista, porque ele tem que saber ensinar o robô. Tem que ter alguém por trás, né Catochinho? A gente não tem como acontecer sem, do nada. É uma das profissões, na minha visão, voltando ao assunto, que tem muito potencial para o futuro, menino. Verdade. Aliás, o profissional de Quantum Machine Learning, ele fica de olho nas pesquisas aí, sempre vendo novas tecnologias aí, pra aumentar a performance e melhorar o famoso algoritmo. velocidade do algoritmo. Olha, tem que estudar, meu amigo. Você aí, você aí, minha amiga. Alguém de vocês está dentro dessa profissão? Comenta aqui embaixo no vídeo com a gente. Independente, meu amor, da profissão que você vai ter, a gente quer que você trabalhe e trabalhe muito. 2022, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, é o que a gente quer pra você. Você vai precisar do quê? Uma maquininha. Maquininha importante pro comércio, os comerciantes, pra todo mundo, todo mundo tem uma maquininha zanzão aí por aí na rua. Vamos deixar um vídeo aqui pra vocês, com as três top maquininhas do mercado. Atenção, corre lá, vê esse vídeo e fica atento. E atenta, quanto menos taxa, melhor. Por hoje é só, a gente fica por aqui, mas eu volto, porque vocês não me aguentam mais, mas eu volto. Quero deixar, ó, um grande beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.